A CIDADE NOVA com que a coluna ia morta, mas também para que frature o braço quando faz o movimento em espiral. Vamos entender o ponto importante. A espiral que existe aqui, a força, você pode fazer em linha, em uma linha de circunferência, que é apenas isso. Aí o seu quadril continua aí. A espiral que pode existir aqui, ela consiste em quê? Ela consegue fazer isso, esticando para que chegue ao máximo do Yang, o máximo esticado para que se faça isso. Agora, a sua coluna existe a torção para quê? Quando nós estamos, se fizermos isso, você fica assim, a coluna na reta, a compressão está. O máximo que podemos fazer aqui é que você suba. Mas nesse caso não, nós temos que viver aqui. Os ângulos aqui juntos podem ser muito perigosos nesse sentido. Quer fazer o quê? Isso. Neste ângulo, este plano do seu hará para cá. Naturalmente acontece isso. Vem variações, você pode fraturar o indinho, fraturar o polegar. Então, o estudo de ângulos e torções é uma coisa muito interessante. A gente vê os pequenos, por exemplo, nós estamos de cá. Uma vez aqui, por exemplo, tem esse tipo de ângulo. E o estudo de ângulo também é muito perigoso. Bater, resistir isto. Isto, muito perigoso. Piedos. Então, fraturar de cá para passar para cá. Para depois abrir a cabeça no chão. Essas formas todas que passam para orar é quando vamos indicar a cabeça. Então, estamos aqui com o estudo de ângulo. E as formas que passam para orar são as formas em que estamos indicando. Isso fratura muito facilmente. O isto para cá, muito facilmente. Então, é fraturar, pensando naquele braço de lá. Passar para cá, fraturar de novo. Temos dedos. Quando o seu peso está para lá, vamos utilizar o sukimá que existe aqui. Fraturar para estar indicando. Onde fratura braço, bate cabeça. Então, estes ângulos todos são muito perigosos. Estes ângulos anatomicamente. Isto é a mesma coisa. Vamos compreender a extensão de poder nele. Uma coisa é fazermos isto. Outra coisa é. Passamos aqui. Bastante fio mesmo. Mesmo que estejamos aqui. O seu peso está todo ali. Aqui nós temos uma tensão. Em uma extremidade. Com um ângulo de força fragilizado. Então, se você tem duas forças. Uma conexão entre elas. Uma está engastada. Uma está presa ao solo. E a outra faz isso. A tendência é que se rompa onde? Não é o mais frágil. Então, neste caso. Por exemplo. A base baixa. Uma vez que exista. Isto neste ângulo. Isto por exemplo. É impossível nunca ir. Se o Turi quiser para tal. Ou. Muito diferente. Uma vez que estejamos aqui. De cá. Nós fazermos este ângulo. E isso. Entende? Mas qual é o caso? Neste caso. Nós temos o quê? Nós temos toda a. O retorno do Ki para uma compressão. Para agora esticar ao máximo. Neste caso. Nós queremos. Apenas trabalhar. Os seus ângulos. Para poder bater a cabeça no chão. Por força. Porque isso já é porinho. Então tem que ser bem caracterizado. Apenas. Apenas. Normalmente. Apenas. Então. Neste caso. O meu. O meu punho seria. O engasso. E. É. No caso. Existiria um. 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 um torsor nesse local para tudo. Muito bem. Pergunta interessante. Seu engaixo não poderia estar aqui, porque senão nós não teremos condições de atuar sobre este ponto. Vai existir um binário, um torsor. Vamos lá, vamos aqui. Vai existir um binário dentro daqui. Uma vez que exista isto, existe um binário daqui para cá. E agora vai existir outro daqui para cá. Que é o que faz com que a sua coluna faça isto. Mas isto aqui está novo, isto aqui vai ser um grano frágil. Isto aqui é tal que a extensão dos seus tendões, dos seus rostos e o alinhamento ósseo. Que juntos é sempre um traço muito marcante, muito inteligente. Isto é o que nos dá condição de que o momento do torsor chegue até o seu quadril. E nós temos uma fragilidade anatômica. Agora, se formos falar sobre formas, sejam em malar ou formas imputadas, é muito diferente, por exemplo. Nós temos um eixo para cima do seu quadril pesado e isto. Aqui a ideia é fazer com que o que? em que se referência desse pedaço. Isso é um card, card com barata. Em geral, em forma de giro. Em contagem nele, poderíamos ter, por exemplo, a contagem nele na direita. Então, nós estamos aqui. Uma vez que vejamos aqui, aqui ó. O isto está no lado, como existe isto. E você está alto, quando você está alto, fazemos isso Não faz pouca, não temos um, dois Nós podemos capturar em duas instantes Quando você está em cima e quando você está caindo Que é o seu peso para lá e o giro para já Mas se for preciso isolar para estudar apenas nesse instante aqui Aqui está vazio, por isso que buscamos essa geometria do braço Para quando juntarmos e fizermos isto E é, em verdade, um estudo sobre o efeito chipote Só que neste caso, o efeito chipote é para comer o hara Porque quando você engasta o seu hara e o hara em terra vai ao solo fazendo isto E você começa em uma circunferência harmônica Em um canto querido Uma vez que nós estejamos aqui, compartilhamos tudo Muito bem, uma vez que exista isto, veja que você e eu estamos nos movimentando Em uma comunhão de vedores, ou seja, você está indo para cá e eu também A partir do instante que nós fazemos com que o seu peso engaste ou com que o ki fique preso Em algum ponto particular e nós continuamos, nós já não temos mais um campo harmônico de movimentação Então, neste caso, uma vez que você vai e o nosso hara assenta Nós temos que, pela geometria das forças, você estava indo Pode só retornar ao centro, mas como sempre gasta O que tem que propagar, tem que regenerar em outro lugar Que aqui está preso, é quando um bota para você, você é arremessado com força Mas volta a focar, é todo efeito chicote em terra, em especial quando o hara vai ao solo Ele tem proporções muito fortes, em geral sai quebrando, machucando muito O que tem que ser melhor? Essa è a partir de outras áreas Gute todo mundo